Muita gente que não sabe da história da luta livre esportiva e um dos maiores ícones da história da luta livre esportiva é o seu pai, o saudoso Messi Wilberton. Conta um pouco pra gente sobre quem foi o seu pai e muito dessa casca grossice que você tem é oriunda desse DNA que você carregou do seu pai. Conta alguma história impressionante sobre o seu pai, pro pessoal saber exatamente o nível de valentia, de casca grossice que era o seu pai e segundo a lenda, muitas pessoas se recusavam a treinar com ele devido ao tanto que ele era guerreiro, o tanto que ele era bravo, igual você. Bom, de mais nada, quero mandar um abraço pra todos não vou lembrar o nome de todo mundo, mas todas aquelas pessoas que estão aí me assistindo, mando um abraço algumas pessoas assistem sempre toda vez que eu tô fazendo uma entrevista uma live seja o que for essas pessoas estão sempre aí curtindo e assistindo então mando um abraço pra essas pessoas e obrigado aí pela por você estarem mais uma vez aí me assistindo Cara, o meu pai é... pra mim, né eu já vi meu pai lutar várias vezes vale tudo na época e na época realmente na época dele não ganhava dinheiro nenhum na minha época já era difícil ganhar dinheiro pagava-se muito pouco a gente lutava mais pela honra né, pela bandeira do que pelo dinheiro, né não se pagava tanto não se pagava quase nada na minha época meu pai então meu pai cansou de pagar pra lutar né como assim pagar pra lutar meu pai ia na academia do cara eu já fui com ele algumas vezes e perguntou você quer lutar comigo? ah, que não sei o que sei o que lá você quer quanto pra lutar? ah, eu quero x então tá bom toma aqui o dinheiro meu pai pagava pra lutar entende? e tanto que ele gostava do vale tudo né meu pai amava muito o vale tudo é... teve uma uma vez em Goiás né que ele fez uma luta com com índio no ringue e essa foi uma luta que me marcou bastante porque é... ele foi desafiado né por duas mulheres por duas índias aí meu pai falou que não lutava com mulher e chamou algum marido né se ela estivesse alguma coisa assim pra lutar com ele aí subiu o índio lá muito grande o cara muito grande naquela época eram assim os desafios né chamavam na hora o cara ia na hora e lutava e... começou a luta meu pai botou o cara pra baixo esse índio cara, mas deu tanta cabeçada nele tanta cabeçada que isso aqui do índio afundou de uma forma que eu nunca tinha visto eu fiquei até assim horrorizado né eu tava ali perto do ringue naquela época os ringues eram bem altos né diferentemente de hoje em dia na época que tinha vale tudo que era no ringue era bem alto o ringue e eu tava ali perto embaixo do ringue e vendo quando acabou a luta isso aqui do índio afundou cara de uma forma que assim eu nunca tinha visto nunca podia imaginar que isso pudesse acontecer né então essas cabeçadas que eu gosto de dar que é meu forte de dar eu tive que puxar né meu pai também adorava dar cabeçada e pra dar cabeçada você tem que saber dar cabeçada né não é de qualquer jeito então eu sempre treinei as cabeçadas acho que esse esse dom eu peguei do meu pai né e meu pai era um guerreiro cara meu pai fez muitas lutas né é uma pena não ter os vídeos dele lutando na época fez muitas lutas mais de 20 lutas de vale tudo é sempre guerreiro sempre sabe não tinha esse negócio pra ele de tempo ruim de estar preparado tinha desafio ele tava lá lutando então eu tenho muito orgulho de ser filho dele né e carrego o DNA dele e cara eu sou esse guerreiro que eu sou graças ao meu pai eu tive a quem puxar Mestre falando nisso até uma pergunta do nosso amigo advogado Rodrigo Sá você mesmo disse aí que chegou a ver o seu pai em ação lutando ele chegou a ver você fazendo é lógico que ele viu você lutando algum desafio algum confere assim até porque você já treinava desde cedo mas oficialmente uma luta sua oficial de vale tudo ele chegou a ver ou se não uma dessas lutas ali dentro da academia algum confere que ele viu você em ação batendo como que foi a reação dele ele ficou emocionado conta alguma alguma história nesse sentido dele vendo você lutando e tendo as características que ele gostava no lutador ele vendo isso em você é uma boa pergunta o Rodrigo Sá é uma das pessoas que está sempre assistindo nas lives Rodrigo um forte abraço tá tamo junto sempre cara o meu pai ele assistiu algumas lutas minhas de luta livre de Muay Thai né mas o sonho dele era assistir eu fazendo vale tudo e meu pai faleceu né foi assassinado reagiu a um assalto em 94 e foi quando eu lutei também no mesmo ano só que alguns meses depois da morte dele então infelizmente ficou faltou pouco tempo ali pra ele poder me assistir o sonho dele era esse o sonho dele era ele me ver lutando vale tudo entende e engraçado que nessa primeira luta minha que foi na ilha dos pescadores eu lutei com um cara 15 quilos ou 20 quilos mais pesado que eu meu adversário não foi o adversário desse rapaz também não foi então pra não ficar sem luta casaram a nossa luta eu com 69 e o cara tinha 85 86 por aí era bem grande tentei essa luta no Youtube já postei também no meu Instagram e eu tava tão nervoso porque era a minha primeira luta e meu pai não tava do meu lado e eu sempre quis lutar com meu pai do meu lado sendo meu córner e eu tava tão nervoso que eu acabei ganhando a luta com menos de um minuto mas eu pedi muita ajuda do meu pai pra poder me sair bem pra não fazer feio pra ele eu tenho certeza que nesse dia ele me ajudou bastante mas meu pai era muito nervoso as minhas lutas de luta livre de Muay Thai que ele assistiu na época ele era muito nervoso eu acho que ele ia ser pior ainda assistindo os Vale Tudo mas é uma falta que me fez sabe eu acho que se ele tivesse vivo até hoje no meu córner a minha carreira a minha vida seria outra fez uma falta faz uma falta do meu pai a gente era grande amigo desde pequeno desde sete anos eu ia treinar ele ia pra academia eu ia com ele então já desde pequeno já começava a ter gosto pela luta graças a ele e tá no meu DNA tá no meu DNA luta tá no meu DNA ser guerreiro ser um samurai e meu pai cara meu pai é tudo pra mim tudo sinto muito muito mesmo a falta dele mas Deus sabe o que faz bacana e emocionante ver você falando sobre sobre seu pai pai é pai também eu perdi o meu quando eu era bem jovem enfim faz uma falta uma falta terrível nas nossas vidas e com certeza vários aqui que estão assistindo também perderam o pai enfim vamos torcer que eles estejam em bom lugar olhando aqui pra gente e aí e aí e aí